Estamos ligadas por algo maior. Algo que nos une desde sempre. Antes mesmo de qualquer movimento. Quase um código. E esse código tem cor. Ele é vermelho. Vermelho da força, da energia, da intensidade e do entusiasmo. Vermelho do batom e das unhas, que aumenta a nossa autoestima e autoconfiança. Um vermelho quase invisível, mas que conhecemos no nosso íntimo e reconhecemos umas nas outras. Quando nos inspiramos nas histórias de mulheres que transformam a vida de outras, a gente sente que essa sororidade é capaz de regenerar o mundo. E quando estamos juntas, essa força é ainda mais potente. Espalhe a força do vermelho. O seu vermelho, não o meu vermelho. Porque esse vermelho é todo nosso.